Aplausos 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 Eu respondo que eu sou um filho da fome Eu sou mais um filho da fome Eu sou mais um filho da fome Vai parar Eu sou mais um filho da fome Eu sou mais um filho da fome É que eu moro num lugar onde o assassino Tem o nome na avenida Eu moro num lugar onde bandidos Legitimam o poder E você é filho de quem? Do coronel Inspirado em alçaço aves Eu respondo que eu sou um filho da fome Eu sou muito grato pela oportunidade de conseguir dizer Hoje a gente está vendo exatamente a busca de não só distorcer a realidade como a gente enxergou até agora Mas também de tornar ela uma realidade cruel para quem tem amor Para quem sente, para quem ama Então eu agradeço profundamente o convite De casa de vidro, de Eduardo Que está organizando, tentando pequenos focos Assim que eu vejo, pequenos focos de gente tentando dizer Eu digo, você diz, geral está dizendo junto E não é fácil, para quem foi negado até a oportunidade de aprender como conjugar os verbos Sabe? É foda Como é que a gente vai dizer isso? Se a gente não sabe, sacou? É foda Então, além da informação ser algo importante Foi uma coisa que eu descobri há pouco tempo Dizer é importante Então, eu agradeço porque isso aí para mim é uma forma de dizer Hoje é um evento que diz muito, sabe? Diz muito Embora muitas das situações que são ditas aqui Eu posso até não perceber na minha pele, saca? Mas diz, então a gente tem que respeitar A gente respeita A gente respeita